Olá galera, estamos aqui para iniciar mais um vídeo hoje com o FIMI X8 SE 2020 Está aqui comigo meu parceiro Arlan, daqui a pouco tu me conta essa história aí do Adriano É, amigo meu agremessor Estamos aqui no Monte da Luz Que é a chegada aqui dos carros Esse é o meu ou ele está baixando? Não, não Vou pegar aqui uma foto Fala galera Agora eu vou colocar a imagem da gravação direto do cartão O drone tem a função de gravar direto no cartão de memória E essa imagem aí é do gravador de tela do celular, um programinha que a gente usa Que aí você consegue gravar a tela do celular Onde tem algumas informações da altura do voo, distância, entre outros E você consegue fazer uma gravação ao vivo em tempo real Nesse caso, agora aí, como vocês estão vendo, eu coloquei a gravação do cartão de memória Porque a qualidade é diferenciada, entendeu? Eu estava gravando em 4K O meu terceiro voo com o drone Os outros dois voos eu voei a 2.7K, se eu não me engano, acho que é isso E a 1.080 É em HD, né? Porque E não teve nenhuma A imagem não estava travando Já nesse voo Estava gravando em 4K para fazer um teste A imagem, vocês vão notar aí Que está sempre travando Apesar de a gente estar tendo sempre interferência aí Nesse voo Vocês vão notar que Ele aí, ó Vai dar um Retorno to home Que é o retorno automático Quando ele perde o sinal Ele está perdendo o sinal Esse drone, ele tem uma capacidade aí de 8km O máximo que eu fui com ele no primeiro voo foi 600m Vai bastante É... bastante Metros Você não consegue nem ver o drone Mas ele vai ter uma capacidade de 8km Só que Eu creio que deve ser por causa do voo em cidade, né? É... Muita interferência magnética E aí Dessa vez, nesse voo Eu estava aí no Monte da Luz Que é no Imbu das Artes É um lugar que eu costumo ir orar E aproveitei para fazer esse voo Se vocês verificarem aí Está dando uma travada na imagem A travada na imagem Eu creio que é por causa do... Da imagem 4K O cartão que eu estou usando É um cartão de 256GB E... Eu já vi algumas pessoas falando no vídeo Que ele suporta até 64GB Mas na realidade na descrição do 2020 Ele fala que ele suporta até 28GB Só que eu estou usando esse de 256GB E ele está gravando de boa No 2.7 No 1080 Em HD Gravou sem travar as imagens Muito legal Tá? Para quem aí Tem dúvida se ele suporta Mais de 128GB Ele suporta Agora Eu tenho que ver a marca desse cartão E ver Qual a capacidade de... De gravação Entendeu? Esse cartão Ele vai muito da... Pelo que eu estava vendo Vai muito da marca do cartão E a capacidade aí Não sei explicar alguns detalhes Daí que eu já vi o pessoal falando Estava gravando em 4K Em 60 frames por segundo Então pode ser que seja isso O cartão não... Não esteja suportando E está dando umas travadinhas Tá? Mas não é o drone E... É isso pessoal Tá? Isso é a imagem aí do... Do cartão SD Gravação direto no drone Tá? E ele vai aí Nesse local aí Uma paisagem bastante bonita É... Tipo... Tipo uma horta Que tem embaixo Uma fazendinha Sei lá Coisa do tipo Uma chaca E eu quero explorar mais Essa área Qualquer hora Ver se eu... Eu consigo Sei lá Identificar qual que é Se tem uma configuração melhor Se é a região mesmo Que está tendo muita interferência Que eu já vi alguns outros voos Com o próprio FIME E... Tem até o canal lá Do Pavão Drone Drones Ele foi aí 10km 600m Com esse drone Né? Até arriscou bastante A FIME aconselha no máximo 8km, né? Para que ele consiga ir E tenha bateria para retornar Porque quando dá 30% de bateria Ele dá retorno automático Mas é isso De qualquer maneira Curta o canal Tá? Eu deixei o vídeo aí Mesmo travando Só para vocês verem Como que está É... Você aí que tem O FIME X8 Já teve essa experiência Se puder deixar aqui Uma dica para mim É... Eu vou dar uma olhadinha No botãozinho Que ele tem É... Embaixo ali Perto do cartão SD Eu estava vendo sobre Que fala sobre o... O modo Wi-Fi E o modo RC Para ver se não tem O modo tem uma Qualidade um pouco melhor Se ele para de travar Essa imagem E vou também Depois de fazer um... Um voo Fora da zona urbana aqui Eu vou para uma outra região Interior de São Paulo Para ver se pelo menos Eu consigo aí Alcançar uns 5km Mas é o drone Com capacidade de... De 8km Já... Já tem alguma Algumas pessoas Que conseguiram Extrair Essa distância aí Tá bom pessoal? A gente está voltando Entrou novamente A imagem aí Do... Do gravador de tela Né? E vamos ficando por aí Estamos aprendendo Procurando aprimorar As imagens Estou muito feliz Com esse drone Grande abraço A todos Peço que Curtam O nosso canal Max 07 E peço que se inscrevam E compartilhem Abraço pessoal Fiquem aí com os... As imagens finais Tem um maribundo Ó, vamos ver Tá no retorno automático? Tá Deixa aí pra ver Se ele vai descer No lugar certo Quer dizer Se ele se ver No chão Aí você não Claro Rapaz Vai dar por aí Olha Põe 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 Obrigado.